Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grupo Globo é mais, um que garante a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro a Band. Já tinha garantido a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro na televisão aberta. Agora é a vez do Grupo Globo garantir os direitos de transmissão da edição deste ano da competição. Na TV a cabo será transmitida no Sportiv, e na paga por exibição no Premiere, o acordo firmado pela Globo com a Braques, detentora dos direitos da segunda divisão, garante todos os jogos da competição no Premiere, e até seis no Sportivual divulgou originalmente, e lance, nas últimas semanas. Primeiro, a Braques acertou com a CBF, uma oferta para negociar a transmissão do torneio. A Globo transmitiu a competição nos mesmos canais até o ano passado. Após o término do contrato, houve uma nova rodada de negociações e distribuição de direitos.